Galera, pescaria dia 30, Tarcísio, José Roberto, está fazendo uma pescaria de curvina, o tamanho das curvinas, ó Sai só desse tamanho, viu galera? Hoje é dia 30 do 5, pra quem está pretendendo vir, pra quem está achando que está frio Ainda continua pegando curvina e curvinas boas, viu? E no meio das curvinas sai Tucunaré, sim É ou não é, José Roberto? Valeu galera! Galera, pescando aí, ó, sapucaí, acabei de tirar um na artificial, minutinho, olha o Tarcísio aí, ó José Roberto está lá atrás, a gente está filmando isso aí pra mostrar que mesmo no frio, nós estamos no dia 30 de junho Bonito peixe, hein? Bonito, viu? Olha a vara, essa vara é uma tambaqui, você encontra, ó, bonito Lá no comercial Piapara, amarela, hein? Precisa passar o passaguá, pode enfiar o alicate na boca, tá? Deixa eu enfiar o passaguá Galera, Tucunarézinho, do rio Sapucaí, Planura Tempo está meio frio, ventando, já pegamos bastante curvina E agora estão batendo artificial, solto aí pra vocês, vim se deliciar, vim pescar em Planura aqui A isca é uma rapalinha, tem paixão por essa isca Valeu, galera Galera, pescaria no Sapucaí, o Tucunarézinho aí, ó Olha a pintura de Tucunaré, ó Que coisa mais linda, ó Biquininho Mas já um Tucunaré muito bonito, hein, senhor? Deixa eu colocar aqui Aí o Tarcísio e o José Roberto, que é guia também Ó, pegando no frio, está ventando Pode vir pescar aqui em Planura, Colômbia Tem peixinho pra distrair, foi embora pra diversão de vocês Vai ficar aqui, hein, pra vocês virem cá pescar Valeu, galera!